Ela é uma grande atriz e está nos dando o imenso prazer de estar aqui no programa. Marisa Paredes, por favor, venga! Marisa Paredes 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 Mas você sabe disso também, o teatro. Não há como deixar, sempre há algo que te leva, que te... Sim, sim. Que te move. Te move, te conmueve. Há uma sensação que só tem o teatro, que é o calor do público. Isso que se diz sempre, e que é verdade. Uma nota, conforme as emoções chegam ao público. Eu acho que não há nenhuma outra profissão em que os homens ou as mulheres sejam aplaudidos toda noite. É verdade. Um banquero não o aplaula. Cada um, ao contrário. São detestados, geralmente. Sim. E qual foi a... Como começaste o teatro, antes de falarmos do filme? Eu comecei o teatro muito jovem, aos 15 anos. Sim, aos 15 anos. Queria fazer teatro. Estudiei na Escola de Arte Dramático. Depois, em seguida, saí a fazer teatro através de... Hacendo figuração, fazendo pequenos papeles. E chegou o momento do teatro. E, bom, foi verdadeiramente o descobrimento da minha vida. E, na sua família, havia outros atores? Para nada. Para nada. Para nada. O meu pai estava indignado, indignado. Dizia, mas onde vai? Mas, mas, essa profissão de loucos, de bohemios, isso não é sério. Mas, você ainda é muito jovem. Por suposto. Em ese momento, uma mulher não podia fazer nada sem o permiso do seu pai. Não podia sacar nem menos uma conta no banco, personalmente. Até os 21 anos, não era maior de idade. Até os 21 anos. 21 anos. Bom, agora você está em Brasil com o filme, o festival de cinema. O festival. O festival que há visto. O festival que há visto. O festival que há visto. Vamos a ver. Aí, aí está Pedro. Aí estou eu. Aí está... Llamamos o tigre. O tigre. O tigre. Porque vai disfrazado de tigre. E aí ensaiávamos uma escena com Pedro Almodóvar, no centro, dirigindo a escena. Vamos, vamos mais. E aí estou eu, muito enfadada. Com as pistolas. Enfadada com as pistolas, sem perigo. Isso é. Disposta a fazer qualquer loucura. E não vou descobrir mais, porque seria descobrir muito da película. E prefiro que a vean. As películas não se contam. As películas se ven. Não se contam, não se pedem desculpas, não se inventam desculpas por a película. Exato, exacto. Não se pedem desculpas. Que medo. Pobrecita Marisa. Sim, sim. Antes de trabalhar com Almodóvar, já trabalhaste com vários outros diretores. Sim, já o creio, sim. E como foi a primeira vez que te encontraste com este fantástico louco? Já, já, já. Bueno, foi... Éramos companheiros. Era en ese momento de la movida. La democracia había llegado a España. Que antes de la movida e antes de que la democracia hubiera llegado, era un país negro, duro, donde nada podía salirse de su sitio porque tenías un peligro tremendo. Vino a democracia, afortunadamente, e aquilo empezou a moverse de uma maneira casi, 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 espirituosa, ¿no? Con uma necessidade, ¿no? De mostrar tudo o que sabíamos, tudo o que queríamos fazer. E mostrarse. Sim, sim, de mostrarse também, de ensenar-se, ¿no? Então havia escritores, pintores, directores de cine, atrizes, actores... E aí empezou, empezou um pouco todo o nosso grupo a conhecerse mais. Nos veíamos em lugares, em sitios, em caixeterias, em tudo isso. E Pedro já destacaba porque era o mais ingenioso de todos, o mais sorprendente, o que tinha uma maior imaginación. Imagínate que fazia películas em Super 8, assim, nada, sem sonido, e ele ponia o sonido de todos os personagens. É a dizer, proyectava a película e dizia, e então vai ela e dizia, não sei se quero vir essa tarde. E então vai ele e dizia, pois tens que vir, querida, porque se não vim, eu me vou enfadar. Havia todos, todos os personagens. Era divertidíssimo. Aqui não se pode cazar, exatamente, mas... se pode saber o que era e o que é por os primeiros filmes. com as monjas, que se droga. Umas monjas loucas, completamente. Umas monjas loucas que, por outro lado, estão tratando de acercarse ao pecado. Elas querem salvar a gente que está em muito mala situação, que são drogadictos, que são gente que e que tem uns problemas graves, que não. E então as monjas se querem acercar através do pecado a elas, para sentir o que elas sientem, e, 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 todas as monjas tinham uns, uns nombres muito divertidos. Eu me chamava Sor Estiércol. Estiércol é a caca de as vacas e de os caballos. Estiércol. 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 Outra actriz se chamava Sor Rata del Callejón, de la calle. Outra actriz, agora não me lembro, mas todas teníamos uns nombres muito peculiar e muito graciosos. Foi a primeira vez que me encantaste, que me encantou também Almodóvar. Que fiel. Foi o primeiro que eu vi, e eu vi em VHS, como se diz, em VHS. Em VHS, no? Sim. Em Tintap. Sim, em Cassette. Sim, em Cassette. A qualidade, naturalmente, não era boa, porque era uma copia de uma copia. Copia de uma copia. E eu digo, mas que coisa extraordinária estão fazendo. Sim, sim. Realmente, uma coisa de um impacto fantástico. Sim, sim. E, depois, todos falam muito de tudo sobre a minha mãe. que também é um trabalho seu, fenomenal, e de ele também fenomenal. Não sei se sabe que escreveu uma peça de teatro sobre o filme. Não. Escreveu uma peça de teatro sobre o filme. aqui? 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 Não, foi um americano, não estou equivocado. Eu a li, eu digo, bom, é uma perda de tempo, porque é impossível fazer algo maior que aquele filme. é verdade, é verdade. Eu acho que as películas de Pedro Almodóvar não se podem fazer em teatro. Eu digo com toda sinceridade. Eu acho que o linguagem de Almodóvar tem muito que ver com a imagem de Almodóvar, a imagem cinematográfica de Almodóvar. O linguagem de Almodóvar é completamente distinto a tudo o demais. Tu não podes fazer um montagem de uma película de Almodóvar teatral porque não sai. Porque são distintos medios, distintos linguagens, distintas coisas. É como querer fazer um musical de Ulisses, de James Joyce. Por exemplo. Por exemplo. Não sai. Mas este filme, La piel que habitou, onde foi filmado? Em Toledo. Toledo, muito perto de Madrid, em uma... se chama como se fosse uma masia grande. Allí estuvimos todos concentrados e praticamente vivíamos ali. Prácticamente. Solamente alguma vez saíamos de ali para ir a Madrid e tínhamos dois dias que não filmávamos, etc. E achávamos muito de menos a família porque estávamos um pouco longe. A família nos echa muito de menos normalmente. mas se está longe se te apetece volver a ver eles. E alguma vez Antonio Banderas ou Lena Naya ou eu nos íbamos a Madrid. Incluso alguma vez Pedro se ia a Madrid. Pero estávamos concentrados como está... Uma outra família. Sim, 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 sim. E tu eres de Madrid? Sim, sim, sim. Aqui em Madrid he vivido em Madrid todo o tempo até que trabalhas fora, estás em outro país, etc. Pero digamos meu mundo meu lugar todo o que significa nacer em um lugar é Madrid. O centro é Madrid? Sim, o centro. Vamos a ver o trailer se não te aburras como eu vou... Ah, não. trailer de filme. A pele perfeita era um sonho. Para seus pacientes o pior pesadelo. O polêmico diretor Pedro Almodóma mostrando toda a sua ousadinha pela primeira vez em um filme de suspense. Loucura. Fúria. Manso. Norma. Norma. Eu te vi uma puta vida. Ya. Prástica. Manisa, tu hablaste del final de la ditadura. Sí. Como esto fue... Bueno, para nosotros también no hubo... Hubieron tragedias terribles pero no tanto como en la guerra civil española por exemplo. Claro. Para mí hay dos cosas... Bueno, todo es terrible e imperdonable pero dos casos me llaman mucha atención que Guernica por supuesto y la muerte absolutamente gratuita de Lorca de Lorca. Sí. Aquello no... Es incomprensible. Es incomprensible. Tiene que ver con un problema que había en ese momento creo yo de la... A ver, Lorca siempre fue un hombre muy libre. Muy libre. todo lo que escribía todo lo que hacía su teatro muy cercano a la república naturalmente con una capacidad de mover y de hacer y de sentir muchas cosas que una serie de gentes no estaban dispuestos a aceptar. Entonces en cuanto tuvo aquel horror de aquel levantamiento militar uno de los primeros que cayó uno de los primeros a los que fueron a por él fue Lorca aparte de que su condición homosexual Sí, pero también por causa de su condición homosexual Eso, eso. Vamos a matarlo porque eso no existe esto no es posible Eso, eso es, eso es. Y aparte de que efectivamente un homosexual es alguien en aquel momento era alguien maldito y revolucionario Por supuesto, por supuesto, pero una cosa que no interesaba para nada que estuviera ahí, ¿no? También creo yo que era una cosa incómoda para los homosexuales que habían dentro de las personas que lo mataron, ¿no? La posibilidad de que hubiera alguna verdad en aquella vida estaban tentando a matar tal vez a impulsos que ellos propios tenían también Es posible, es posible. Eso será siempre un misterio. Eso será siempre un misterio como tantos otros. Pero lo que es cierto es que fueron a por él directamente. Intentaron hacer algún tipo de ayuda de esconderlo de tal pero hubo denuncias y denuncias y tuvieron que ir a por él y él nunca pensó que lo fueran a detener porque él tenía una gran confianza en que las cosas se podían calmar, ¿no? Entonces ahí se engañó, ahí se equivocó. Marisa Paredes, mucho, mucho gusto, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También gosté. Muito obrigado. Sucesso en el film en tu vida. Muchas, muchas gracias. Daqui a poco a gente volta. Marisa Paredes.